Uma boa tarde a todos. Peço imensa desculpa desta minha ausência bastante prolongada. Estudiou-se essencialmente uma intervenção cirúrgica que eu tive que fazer à minha coluna cervical e durante cerca de 15 dias fiquei mais ou menos afónico porque a intervenção acabou por ser feita na frente do pescoço e tiveram como desviar a traqueia de forma que fiquei afónico por isso mesmo. Isto foi a primeira razão mas não foi a única e eu só estou a voltar a fazer vídeos porque não posso deixar de perceber que estou com 193 mil visualizações no meu canal do youtube é um canal portanto que serve essencialmente esse é o meu objetivo serve essencialmente para divulgar o Linux e não posso esquecer estes números. Recentemente eu estive envolvido bastante envolvido na LazioOS que era uma distribuição que nós no Linux e companhia lançámos o desafio e portanto a Lazios está aí eu tenho a Lazios instalada ela está a funcionar bem mas na minha perspectiva e isso é uma coisa que eu levo muito a sério aquilo que digo nos meus vídeos e tento ser o mais vertical possível e portanto pragmático e consistente com aquilo que vou dizendo e não retiro uma verboa daquilo que disse portanto no passado. Eu acho que a Lazios não conseguiu atingir aquilo portanto que era o meu objetivo para não ser os objetivos os objetivos das outras pessoas mas cada um falará por si e eu de certa forma senti-me muito incomodado com isso os objetivos eram ser uma distribuição de fácil instalação do que aconteceu até nas alfas portanto e depois curiosamente Lazios acabou por tomar portanto um caminho que na sua versão final segunda equipa portanto de desenvolvimento tem tudo menos menos de fácil e portanto eu não posso independentemente do valor e portanto do esforço que as pessoas têm feito para desenvolver essa distribuição eu não concordo com o caminho portanto como não concordo com o caminho eu publicamente estou a dizer pelo menos as pessoas portanto que veem os meus vídeos estou a dizer que eu enquanto esta distribuição estiver a seguir este caminho um caminho em que não é só o facto de não ser fácil quer dizer o fácil é a própria instalação que não é fácil portanto não há uma portanto a mini ISO ou a net install que está a ser facultada por exemplo em portáteis não consegue detectar a placa de rede logo fica vedado e acho que não era essa a nossa ideia pelo menos de grande uma grande parte das pessoas portanto que na altura pensou em fazer uma distribuição queríamos ser diferentes queríamos ter uma queríamos estar muito próximo dos utilizadores queríamos que a distribuição essencialmente fosse fácil para todos e que facilitasse a divulgação do Linux mas isso não aconteceu houve uma série de precipitações muitas delas que tiveram a ver com a própria com o próprio financiamento da distribuição porque isso foi uma uma das coisas que eu tive que aprender também não conhecia bem essa realidade é que a produzir uma distribuição com qualidade com malácios quem consegue instalar tem tem custos não tem custos para podermos ter um servidor de cada onde estão alojados os nossos repositórios não quisermos que a distribuição mas a ter problemas após a sua instalação e que seja vamos chamar-lhe assim com esporcada por no nosso caso portanto a lácios era era e é não é portanto era debian testing é debian testing e para não ser consporcada com as atualizações da debian é nós teríamos de controlar tantas as atualizações mais ou menos da forma como como neste momento o solid kx está a fazer e o próprio manjar a solid kx está a fazer atualizações 3 em 3 meses porque chegou à conclusão que as coisas não não correu muito bem portanto sem controlar portanto absolutamente os repositórios o próprio manjar também está com atualizações portanto tempos a tempos a própria lmd da mint também é controlada integralmente pela mente e portanto as atualizações são muito espaçadas provavelmente até com tempos superiores a três meses e portanto estou-lhe todos a falar tudo que é rolling release e debian testing e de facto isso tem custos tem custos portanto reais e reais portanto por por hardware que é necessário por servidores que são necessários portanto de pagar a sua as suas mensalidades e depois também tem custos para as pessoas porque fazer uma distribuição com a qualidade de galáceos implica portanto diariamente uma dedicação e isso é coisa portanto que eu também quer dizer não é que não tivesse noção disso mas uma coisa é que nós temos uma noção uma vaga ideia talvez e depois outra coisa é estarmos a vivenciar o projeto e percebermos que as coisas têm outras vertentes portanto o que eu quero dizer com isto eu não estou a criticar portanto ninguém eu estou a dizer é que eu não me sinto confortável eu não me sinto confortável da maneira como o Alácios foi apresentada na sua forma final tudo o resto que eu falei de custos e etc tudo isso era capaz de ter sido ultrapassável se nós não tivéssemos se as pessoas e eu incluo-me aí também se não tivéssemos feito as coisas todas muito à pressa e quiséssemos ter lançado e tivéssemos lançado a Alácios na sua versão final da maneira que o fizemos e isso de facto veio condicionar muito tudo isto e isso coincidiu depois também com o meu internamento e eu tive algum tempo também para pensar enquanto também tive afânico e eu gosto de como eu disse gosto de ser consistente perdão eu ainda estou com a voz um bocadinho apanhada e peço desculpa mas eu estava a dizer que eu gosto de ser consistente com aquilo que falo e uma coisa portanto vocês podem ter certeza eu sei tirar as relações e sei tirar as consequências daquilo que portanto vou dizendo e daquilo que vou falando portanto e daí portanto esta pequena esta pequena não esta grande introdução posto isto eu queria vos apresentar portanto o Shubuntu 14.4 que é portanto a versão LTS que tem suporte para 5 anos como sabem o Shubuntu é portanto produzido sobre é um dos flavors da canónica portanto está ligado claramente portanto é um derivado do Ubuntu esta 14.4 portanto em todos os derivados do Ubuntu é uma 14.4 muito especial eu até acho que muito especial mas não no sentido positivo no sentido até negativo porque pela primeira vez como há uma série de mudanças que se estão estão perdão que estão para se produzir portanto a nível do Linux nomeadamente e mais concretamente o controlador gráfico que vai condicionar muito portanto os próprios os próximos desenvolvimentos das próximas distribuições da canónica e todas as outras que são de outro universo portanto da canónica é esta 14.4 LTS vai saber muito pouco eu acho que nós com a 14.10 que vai ser em outubro penso que já deverá estar o portanto o controlador gráfico XMIR em funcionamento e digamos que esta 14.4 tem não é o XMIR tem mesmo só portanto o controlador X logo isto vai vai fazer com que esta 14.4 esteja apesar de ter um suporte para 5 anos dentro da perspectiva do crescimento do crescimento que o Linux tem que é muito muito acelerado e daí também alguns problemas que que vem nomeadamente quando eu fiz a pequena a introdução sobre a Láceus tem a ver com a velocidade do próprio Linux e tem a ver com a estrutura de desenvolvimento do próprio Linux que é que é desenvolvido não por uma equipa portanto quem desenvolve o canal é uma equipa portanto mas depois há uma série de outros de outras equipas que produzem que fazem portanto este SEO magnífico mas que acabam por muitas vezes digamos o desenvolvimento é tão rápido que muitas vezes esse esse essa rapidez acaba por provocar problemas nas nas distribuições e daí portanto que eu tivesse falado na questão do controle dos repositórios porque é fundamental se não se controlar uma distribuição hoje que não tenha os repositórios devidamente controlados e testados atenção porque quando lança uma atualização tem que testar para ver se há incompatibilidades deste ou daquele pacote vai estar mal vai estar mal e portanto é uma distribuição que nunca vai ser uma distribuição para levar a sério mas mas o que é que eu estava a dizer sobre 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 o chubuntu e sobre todas as outras os outros flavors da Canonical eu vou fazer relativamente portanto a esta 14.4 vou fazer também um vídeo sobre o cubuntu 14.4 e não vou fazer mais vídeos sobre 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 vou continuar vou tentar agora pelo menos fazer com menos com menos frequência até porque o meu tempo também é muito menor do que qualquer hora hoje tenho outros desafios profissionais os quais portanto não posso de forma alguma virar a cara portanto isso tem retirado bastante tempo para as minhas atividades inclusivamente a minha presença também no Linux e companhia que vou ter que vou ter que repensar portanto mas o Linux e companhia vai ser vamos ter que vamos ter que isto vai ter que falar com com toda a gente que já com as pessoas que me acompanham desde o início mas vamos ter que revitalizar o Linux e companhia porque acho que esse sim é um fórum portanto que ajuda bastante as pessoas e que acho que temos que o revitalizar apesar de que ele está vivo é mas temos que revitalizar eu vou ter que ter a minha quarta parte no digamos no incremento do Linux e companhia mas eu como sempre falo muitas coisas ao mesmo tempo e peço desculpa mas eu às vezes não consigo evitar começo começo a me lembrar agora vou tentar me concentrar só no segundo o que é que o que é que o que está a acontecer com os pontos ou portanto o segundo a interface XSE continua na 4.10 apesar apesar de que vamos lá ver aqui sobre não é portanto acho que é sobre o XSE nós temos o 4.10 não é mesmo apesar de que aparecem para aqui agora umas bibliotecas quaisqueres de um 4.11 mas isso não se reflete absolutamente nada o segundo pela primeira vez utiliza portanto o menu risca eu já fiz muitas coisas aliás como vocês devem estar a reparar eu apliquei o tema Lion como é que é deixa-me aqui só desculpa lá é o LionPack portanto eu depois vou até posso já aqui ver o meu cláud o meu cláud o e digo já estão nos deb 7 deb de ok é o Kratos LionPack Deb, se vocês quiserem eu posso, eu aliás vou colocar o Deb, vou colocar o link da minha cloud e vou colocar por baixo do vídeo, para vocês se tiverem interessados fazer isto, depois aqui também, no caso esta já é o Firefox 29, que traz muitas alterações, vejam aqui, portanto para abrir novos paradores e para fechar, traz uma série de alterações, isto não vem definido, nós temos que chegar aqui e definir, ok, clicando com o lado direito do rato, eu também estou a utilizar o pack do Firefox, que é, deixa-me aqui ver ferramentas extras, portanto eu estou a utilizar o macOS TM do Firefox, que também vos posso deixar, portanto, este, este fecheiro, de forma a que possa ter tudo isto relativamente bem, digamos, esta, esta minha personalização relativamente bem, bem consistente, bom, mas eu quero vos falar, acima de tudo, para além da questão, das questões do XFCE, que não evolui, portanto há muito tempo, pelo menos há dois anos que não há evolução, desde o 4.10, que penso que, portanto, tem dois anos, o seu lançamento, e, portanto, isso é uma questão que, de certa forma, acaba por condicionar quem gosta desta interface, eu não, por acaso, não estou aqui a ver quanto é que isto consome, está-me a consumir, mas eu vou já instalar, eu tenho uma série de coisas instaladas, mas, esqueci-me de instalar o htop, vou instalar, ah, já instalei, eu estava a dizer que não tinha, mas já tenho, sim, então htop, eu tenho aqui, portanto, também o sinapse, portanto, que, que é uma excelente ferramenta, portanto, para encontrar, para encontrar, para encontrar, o que é que eu vi para aqui fazer, eu não fui à prova do htop, 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 então, abro-me a internet, ah, vamos aqui aumentar um bocadinho isto, está-me a consumir, a gravar, vejam bem, 725 MB, é bastante baixo, os processadores também estão relativamente baixos, portanto, ah, digamos que, em termos de estabilidade, este sistema está, está, portanto, bastante, bastante estável, o problema que se põe aqui, e, portanto, eu acho que, ah, eu instalei aqui, portanto, a Cardoc, etc, e como eu disse, fiz, ah, fiz aqui, portanto, algumas, algumas alterações, portanto, que têm a ver com a decoração, o problema que se põe, estava a dizer, nesta 14.4, mas isso é transversal, no caso do XFCE, ah, este problema de ele não ter evoluído, aliás, se nós formos aqui à página do Shubuntu, Shubuntu, ops, Shubuntu, 14.4, nós vamos verificar que, ok, vamos mesmo, ah, não quero isto, deixa-me ver se está aqui, ok, ou seja, é assim, isto não tem, eu estive a ver, portanto, isto tem uma ou duas pequenas alterações, que, de facto, que isso não se justifica, a não ser que seja realmente por algumas correções que foram feitas de bugs, que isso também é importante, mas já a 13.10 não tinha praticamente bugs, a 14.4 tinha a vantagem de ser, portanto, uma LTS, que tinha o tal suporte para, 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 para 5 anos, mas, ah, o problema vai ser realmente as grandes alterações, que se vão dar, portanto, a nível do, isto está a usar o canal 13.13, portanto, o ponto 0, 3.14, que já tem suporte para os Androids e que já se pode ligar perfeitamente o Android, que já se consegue, portanto, gerir através de programas como, sei lá, como o Rhythm Box, ou como o Excel, ou como o próprio Amarok, ou então, portanto, ir mesmo para programas específicos para fazer a gestão das passagens de música, etc., portanto, para o nosso cartão, portanto, SD, no caso, nos telemóveis, e isso é uma grande vantagem, portanto, que tem este carnel já, não é? Mas, estava eu a dizer, que isto saiba pouco, esta, esta distribuição saiba pouco, porque é evidente que ela vai, que ela vai ficar já desatualizada, já em Outubro, por inerência, portanto, da mudança, por resumo, do controlador gráfico, que, portanto, irá trazer, suponho eu, portanto, mais vantagens, apesar que, portanto, pela juventude, é capaz de trazer alguns problemas de instabilidade, mas que, provavelmente, serão corrigidos no próximo ano, digamos, eu diria que, se calhar, vamos ter uma 15.4, já com o controlador Mir relativamente estável. Vamos ver o que é que o controlador Mir, eu tenho visto alguns testes, e parece que, em algumas áreas, o controlador Mir precisa, os benchmarks, assim o dizem, precisam ainda de evoluir, mas, portanto, pelo menos neste estádio de desenvolvimento, o Mir parece ser, portanto, tal e qual como também o Island, no caso das outras distribuições, no caso do universo fora da Canonical, o Island, que vai substituir o controlador X, por isso é que eu digo, quer dizer, que estas, estas novas, estas novas distribuições, que estão a sair agora, pecam, porque vai haver grandes diferenças, eu posso vos garantir que, nas distribuições que já usam parte de bibliotecas do Island, nota-se uma diferença abismal, até mesmo a nível da captação da câmera, portanto, tudo o que é gráfico, geralmente, é fantástico. E, a parte do grafismo, não é, portanto, tem uma qualidade bastante grande, e estamos a falar ainda de um controlador do Island, também, que também não está implementado, não é, portanto, está em parte, e eu penso que o Mir também irá ter essa grande vantagem, de melhorar bastante a beleza do próprio sistema operativo. Por isso, eu diria que, eu socorri-me, portanto, um bocadinho destas, vejam, portanto, que esta decoração fica aqui, extraordinariamente bem, o XFCE tem essa vantagem, de ser, ao mesmo tempo que é leve, tem esta vantagem de se poder transformá-lo, de uma maneira que ficamos todos bastante agradados, portanto, com o aspecto gráfico disto, não é? E, portanto, digamos que, tem todas as, vem com o Thunderbird, como cliente de e-mail, portanto, é uma distribuição que está bastante, portanto, eu já instalei para aqui o Spotify também, portanto, com o controlador DEB, com o pacote DEB, eu diria que, tudo isto que vocês estão aqui a ver, é possível, é possível introduzir isto através das preferências do painel, e depois, items, e adicionar, portanto, porque está, porque estão aqui, não é aqui. Isto faz parte, eu depois faço um vídeo, talvez, diferente, porque este também é capaz de ficar bastante grande, e explico-vos, talvez, como é que isto tudo funciona, vou explicar detalhadamente, se calhar, como é que, o que é que eu fiz aqui, se vocês gostam desta, desta personalização, gostava que depois vocês também me dissessem, e depois eu posso ensinar como é que fiz tudo isto, e, portanto, eu não me vou alongar muito neste, neste vídeo, neste primeiro vídeo, de retoma, vamos-lhe chamar assim, espero que não tenham ficado, se ficasse muito zangados comigo por esta ausência, mas, de facto, eu sou uma pessoa que, às vezes, tenho deste tipo de, digamos, de problemas de, problemas éticos, e sou uma pessoa que sou muito exigente comigo mesmo. Portanto, espero que, espero que, tenham percebido que este vídeo serve, basicamente, para isso, não é? Escolhi o segundo, mas pedi-te ter escolhido outra qualquer, outra distribuição qualquer, para dizer isto, mas, basicamente, foi para dizer isto, e para dizer que estou de volta, e que vou começar a fazer, portanto, vídeos, como fazia antigamente, a divulgar as distribuições, e explicar como é que elas funcionam, e tentar, portanto, ajudar as pessoas que estão a entrar no Linux, tentar fazer com que elas percebam, ou que, percebam que o Linux não é difícil, não é? Desmistificar, portanto, o tal Papal. É preciso é tomar as opções certas. Pronto, e com isto, me despeço, até um próximo vídeo, os meus agradecimentos pelas visualizações, que fiquei um pouco admirado, aliás, quando voltei, via as visualizações, fiquei muito admirado, e esperem pelo próximo vídeo, que vai ser já um vídeo, portanto, sem este tipo de considerações, e vai já entrar dentro daquilo que é o meu estilo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.